Que é essa Amoreira, ai eu sempre achei que fosse Moreira É Amoreira? É Amoreira Meu mundo caiu Nossa eu tô bem chateado A gente voltou essa semana pra falar de um show que vai acontecer na sexta-feira que é muito bacana Que vai ser do projeto Samu que a Selva convida E nessa semana eles convidam a banda Black Hill Samu que a Selva é uma big band mega tropical Composta por 10 pessoas E ela nasceu lá em 2014 Antes do Samu que a Selva, o Samuca, o Samuel Ele tinha uma banda de baião e maracatu Que era o Chinela de Palha Ele já tinha esses ritmos mais dançantes no trabalho E aí em 2014 surgiu o Samu que a Selva Ai cerveja Agora eu sou muito mais feliz A sororidade do Samu que a Selva é uma coisa muito verão, muito tropical Eles misturam vários ritmos latinos e regionais do Brasil E ainda uma coisa meio clássica tipo jazz, soul Então rola todo esse encontrão, mistura de ritmos e sai uma coisa muito interessante E a gente pode ver isso no primeiro álbum da carreira que foi o Madurar Que saiu em 2016 O Madurar tem 12 músicas autorais contando com a intro de pouco mais de 10 segundos Que rola toda essa mistura É um ótimo CD pra você ouvir quando tá solzinho Essa miscigenação Essa miscigenação de ritmos, será que entra? É legal que além das faixas, as últimas duas são instrumentais também Então eles pegam essa coisa do... As caídas Aqui tem a essência latina das letras em si que eles falam dos lugares e etc E tem a sonoridade forte com as partes instrumentais também Que ficam mais pro final do CD Que é como se fosse um bônus Até mesmo dentro do CD, no meio do CD As faixas são cantadas, mas tem sempre um trechinho bem forte de instrumental Que é pra... É... Enfim E é um CD então pra você ouvir quando tá sol Sabe quando você tá... Aquele momento de usar a regata e ver a natureza e... Ai... Adoro! Uma coisa que é maravilhosa do Samuka é que ele canta de um jeito... Eu não sei explicar Eu acho que é muito feliz o jeito que ele canta E você tem uma vontade absurda de querer aprender a letra pra cantar junto com ele Sim Eu escutando a primeira vez o CD me deu essa vontade Tipo, eu quero aprender a cantar e poder cantar junto com ele toda essa felicidade e essa energia Até, por exemplo, em Afobar do Peito Altivo Que ele canta tipo... É uma história triste Mas ele tá cantando de um jeito que você tem vontade de grudar a pessoa e dançar um folozinho com ela Sim Música Peti, qual que foi a música do CD que mais te... Que que você indica para o nosso público ouvir e conhecer Samuka é Selva? A que eu mais gostei, disparado, foi Pobre do Bento Foi com os trapo do corpo, com arma de morto, tornou-se a andar E andou com o sol em seu couro até de lacerar Nem sangue escorriu, coitado sumia, morreu devagar E o povo no lamento dizia que Bento nem soube chorar E o povo no lamento dizia que Bento nem soube chorar Pobre do Bento Pobre do Bento Pobre do Bento E detergente, que eu acho que é uma... É uma das coisas mais diferentes do CD E ela pega aquela coisinha meio salsa e sensualzinha e fica muito gostosa de escutar Então, essas duas eu super recomendo E eu tenho um problema que... Referência de gênia, né, de chaveira É que sempre que começa detergente e como é um toquinho de salsa É o mesmo problema que eu tenho com chantal e versão salsa Que é que me vem, na hora, a abertura de Sex and the City na cabeça Mas a música é maravilhosa E ver se vai e vai Melhor é deixar pra trás Ai, tem uma que é mais... Jazzada? Como que ele... qual que é o termo? Uma que é mais jazz Jazzada não existe, tá bom? Jazziada... Só falar que a música é jazz Que é... A Bessa Que é a música que ele canta meio em inglês, meio em português Ah, é verdade, muito boa mesmo E é... gostosíssimo O único clipe do CD é pra madurar É... o clipe ele foi feito de forma completamente independente É... foram eles que, com a ajuda dos amigos É... produziram, gravaram, editaram e etc E é um clipe muito bom A música é muito boa Do lado do lago a cachoeira vai Lavar a lama na lomba do leão Vento chega e chacoaia, capoeira cai Rodopiano, piano do pião Com beira parede ao mar Peça padroeira Pra tempo atuar Tempo é pra perdoar Que essa morena... Eu nunca fui ao show do Samuque e a Selva Esse vai ser o meu primeiro Mas a minha que me indicou a banda Foi a Melissa Ela já tá indo tipo pro sétimo show E ela fala que tipo, mesmo em show do pós-show A energia continua maravilhosa É aquela coisa que não fica enjoado de assistir Porque no palco eles são incríveis É super dançante, né, o show Então... Então o show vai acontecer agora no Mundo Pensante Na sexta-feira, dia 21 Os ingressos custam 30 reais no primeiro lote E 40 reais no segundo lote A banda Black Hill vai fazer o primeiro show Provavelmente por volta da meia-noite E o show do Samuque e a Selva vai ser às duas e meia E nos intervalos do show vai rolar o DJ Tiagão Que é a DJ na sexta-básica Então vai ser uma noite mega Já prepara o ombrinho pra dançar aí, meninos Continua acompanhando a gente Fala das bandas que vocês querem ouvir aqui E se você souber de algum showzinho aí Bacana, divertido Coração Brasil Agitado Fala pra gente por favor Por WhatsApp, por Twitch, por qualquer coisa É... E é isso, dá seu like, se inscreve no canal Não esquece de se inscrever Não esquece de dar um like E de mandar muito amorzinho pra gente Porque a gente tá mandando muito amorzinho pra vocês Tchau 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 Tchau